O que foi, Lachis? Hora de casa! O que? É porque a minha casa fica no elevador mais alto na casa de vocês. A de vocês fica na casa mais baixa, no elevador mais baixo. Eu tenho que construir uma casa em cima da nossa! É, é. E a minha casa, ela tem uma coisa aqui que eu não mostro o que é, porque é uma coisa muito cara. E a casa de vocês, ela só tem terra e tem até minhoca na terra! É porque a casa que é mais cara fica na parte de cima do elevador, né? Então a gente vai morar na sua casa. Sim, a gente vai lá fazer uma visita. Sim! Não, deixa eu falar. Toc, toc! Não. Toc, 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 toc. Não, sai. Toc, 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 toc. Sai. Não, deixa eu ir lá. Oi! Oi! Você tropece para... 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 Olha o que eu trouxe da casa do Lachis! Nossa! Obrigada! Ela pegou alguma coisa? Ele nunca vai saber disso. Ele nunca vai saber. Eu vi que você pegou uma coisa aqui, viu? Eu vi, viu? O quê? O quê que tu viu? O que o Lachis está falando? Eu sempre tenho que entrar na minha casa para pegar as minhas coisas. Vou colocar a câmera. Olha a minha bota! Bota é chique! Olha! Vamos buscar mais para mim e para a Nath. Como que a gente vai fazer? Vamos colocar a câmera para eu ver tudo o que está acontecendo. Vamos por aqui, ó. Elas acham que não enganam, mas não enganam não. Vamos ver, Nath! Acho que não enganam, mas não enganam. Tem que fazer ali em cima. Eu estou vendo! Tu, tá bom? Tu! Vendo quem? Ele está vendo! Fecha, fecha, fecha! Fecha! Vem! Nath! Oi, Lachis! Está vendo? Ah, tá! Entendi. Eu estou vendo a entrada da minha casa. E elas embaixo. Já sei, ó. Eu estou vendo tudo. Se elas entrarem, eu vou pegar. Eu vou pegar com a mão na massa. Ó, ponha isso, ó, Nath. Tá bom. Eu vou pôr também. O que vocês estão fazendo? Ah, mas por que isso? Vai, vamos subir. Pronto? Põe a roupa para tirar para a Tini. Eita! Eu subi com a roupa sem querer. Vai, vamos. Mas cadê elas? Cadê elas? Ah! Cadê elas, gente? Cadê elas? Cadê elas? Ah! Ué! O que eu estou fazendo ali? Eu tenho um buraquinho. Um buraquinho. Ei! Ei! Fazer umas armaduras. Umas armaduras invisíveis. Eu estou pegando tudo meu. Ah, não. Ah, não. Eu estou pegando tudo. Pegando tudo. Ei! Ei! Eu estou rápido! Eu estou pegando tudo. Eu vou defender. Desce, desce, desce. Eu vou defender. Desce! Cadê as armaduras? Cadê as armaduras? Eu vou ter que seguir a pista. Vamos ver para onde vem a pista. Vem daqui as armaduras. Vem daqui. Vem daqui. A armadura. Para. Ei! O que foi? É porque veio umas armaduras invisíveis lá na minha casa que se parece com essas daqui. Não! Essas daqui não se mexe, não. Vocês soubaram todas as minhas armaduras. E meu ouro? Mentira! Não tem ninguém em casa. Só tem eu. Tem sim! Então, cadê? Eu vou quebrar essa garrafa. Para! Vai embora, vai! Pronto, gente. Ele foi embora. Mas pego muita coisa. Ei! 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 O que foi? Ei! Ei! Esse é o meu ouro! Mas não tem seu ouro! Devole. Devole. Não tem ouro! Devole meu ouro! As armaduras invisíveis aqui, devolve. Por que é seu ouro? Devole meu ouro! Não é seu ouro, não! Ah! Puxa! Fecha a porta e tranca com chave. Vai ficar bocateado. Ela não sabe o que eu vou fazer. Eu acho que consegue pegar assim. Você acha que vai ser fácil, né? Eu acho que vai ser fácil. O que eu vou fazer? Duras novas! Olha aqui! Olha só! Bum! Eu vou esmagar! Pum! Pum! Bate! 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 Bum! Ih! Agora eu vou ficar tudo amassadinha. Amassadinha! Ih! Ajuda! 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 Levanta! Quem tá exprimida? Tá exprimida aí? Ajuda, Larkis! Você tá parecendo peixinhos aí dentro, peixinhos, né? Ajuda! Ajuda! Devolve o ouro. Devolve o ouro. Não! Então vai ficar aí pra sempre. A gente não devolve. Tá bom, a gente devolve! Mas tem que devolver pra sempre. Tá bom! Não, eu acho que eu vou deixar vocês aí pra sempre. Não! A gente vai devolver! Tá bom! Sem ouro! Eu ajudo vocês amanhã, porque hoje eu vou dormir aqui. Não! Agora! Tá bom! Vai. Devolve o ouro. Agora devolve o ouro, né? Não! 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 Sai da nossa casa, tchau! Vão ver só. Elas me deixaram muito bravo agora. Agora a gente tem o ouro! Ai! Elas querem ficar com ouro? Elas vão ficar com todo o ouro do mundo, então. Com todo o ouro do mundo elas vão ficar. Com todo o ouro do mundo elas vão ficar. Todo o ouro! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! Bem feito! Bem feito! Ficaram sem casa! 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 Ficaram sem nada! Ficaram sem tudo! Ficaram sem tudo! Ficaram sem minhoca! Ficaram sem nada! Dá pra jogar minhoca em mim, para! É! Caralho! Tira a minhoca, tira! Tira não! Tira a minhoca, tira! Olha! Isso! Gente, você sabe quem gosta da minhoca? Quem é que gosta da minhoca? Quem? Esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Não vai embora, não. Porque tem novo amiguinho. Cadê o amiguinho? Aqui, ó. Não vai embora, não. Cadê o meu amiguinho? Aqui, ó. Ele gosta. O peixe! É porque a gente usa o peixe pra pescar minhoca. Né? Né? É. A gente usa o peixe pra pescar minhoca. O peixe gosta da minhoca. Pescar minhoca? Você pesca minhoca logo. Não, pode pôr a minhoca no peixe aí, ó. Viu? Viu? O peixe tá fazendo o que o peixe tá falando? O que? Gostoso. É o peixe. Você tá vendo que o peixe é vermelho, não é, gente? É vermelho, né? Isso que tem cara de armadilha, viu? Não é armadilha, não. Sim, essa é uma farinha de armadilha. Não é armadilha, não. É o peixinho. É o peixinho, é o peixinho. 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 Tava na cara. Tava na cara, não. Tava no peixe! Ihihihi. 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 Gente, mas eu tenho outra pessoa que também gosta de minhoquinha. Não vai embora, não. Quem? A gente vai embora. Não vai embora, não. Tchau, Lóx. Volta aqui. Vem. Vocês estão indo embora, estão indo embora, estão indo embora, então... Dirigem. Tá bom. Eu vou fazer uma rua pra vocês irem embora, tá bom? Tá bom. Dirigem. Tá. Eu vou fazer uma rua pra vocês irem embora, tá bom? Tá bom? Tá bom? Volta. Eu vou fazer a rua pra vocês irem embora, tá bom? Rua. Aqui, ó. Que rua é essa? Tchau pra vocês. Pode ir embora. Tá bom? Pode ir embora, que é a rua. Vem, Alex. Vem. Dá isso. Pode ir embora na rua, vai. Tchau. Só ir embora. Tira essas árvores do caminho. Não reclama do minho, não. Não. Não sabia nem fazer uma rua. Vem embora, vem. Estamos indo. Dá tchau pra mim e fala obrigado. Tchau, Alex. Fala obrigado. Não. Corre, homem. Corre, homem. Corre, homem. Não vai dar tempo, não. 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 Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Tempo, deu tempo. Sim. Quebrou tudo. Tchau, tchau.